Música Nesta terça-feira aconteceu a etapa local do Red Bull Paper Wings, o principal campeonato de aviões de papel do mundo. O evento aconteceu no Hall do Centro de Tecnologia e contou com a participação de alunos da universidade. Na verdade é um evento promovido pela Red Bull, o campeonato agora dos aviões, e como envolve várias áreas de tecnologia, de tecnologia, como a gente tem já a equipe do Carancho, que é uma equipe de avião já de competição, num nível mais profissional do que essa, então isso acaba tendo uma atração, os alunos gostam muito desse movimento. Então o que a gente fez é uma parceria com eles para poder ceder o espaço para eles, para poder fazer o evento aqui. Na verdade a gente só troca o espaço por essa questão de integração com os alunos. A competição acontece em duas categorias, tempo de voo e distância. As etapas locais acontecem em universidades de todo o Brasil. O Centro de Tecnologia foi escolhido para sediar o evento, por conta da proximidade do tema com as engenharias. Todo desafio tecnológico, mesmo no avião de papel, tem uma engenharia por trás. Tem todo um desenvolvimento. Os alunos que se envolvem mais, conseguem trabalhar em equipe para montar um avião, uma competição, eles acabam tendo um diferencial depois do mercado de trabalho. Não somente esse tipo, a gente tem algumas outras equipes de competição também, como a gente tem o Fórmula, Carro de Competição, o Bombaja, o Caranjo de Robótica também, que isso faça com que eles trabalhem e envolvem a ciência junto com a brincadeira, com a competição. Isso é muito importante a informação deles. Os aviões são feitos na hora, pelos próprios competidores. Cerca de 30 alunos participaram de cada uma das categorias. Os ganhadores das duas categorias irão disputar a etapa regional. Nessa etapa, os resultados são comparados e os melhores colocados vão para Brasília disputar o Campeonato Nacional de Aviões de Papel. Os cinco melhores colocados vão representar o Brasil, no Campeonato Mundial de Aviões de Papel, que acontece na Áustria. O ganhador da categoria de distância foi Juliano Machado, do terceiro semestre de filosofia. Já Henrique Figueira, do mestrado em Engenharia Elétrica, foi o campeão da categoria Maior Tempo de Voo. Legenda Adriana Zanotto